Isaías, capítulo 7 Profecia contra Israel e a Síria Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deus te aviso a casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe, Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, Subamos contra Judá e amedrontêmolo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Itabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de sessenta e cinco anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crer, diz, certamente não permanecereis. A promessa a respeito de Emmanuel. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse, Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, Ouvi agora, ó casa de Davi, Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Males sobre Jerusalém Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastilhos. Naquele dia, raparteá o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e duas ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver mil vides, do valor de mil ciclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para o pasto de bois e para serem pisados de ovelhas.